Agora já sabemos o que são células-tronco, mas para que elas servem? A partir da definição de células-tronco, sabemos que elas podem repor as células perdidas dos órgãos e tecidos e manter o organismo íntegro. Por isso, podemos utilizá-las na medicina regenerativa. Um procedimento bastante conhecido é o transplante de medula, que substituirá uma medula danificada por células-tronco saudáveis de uma medula que pode ser do próprio paciente ou vinda de doador compatível. Essas novas células são aquelas capazes de se diferenciar nos diferentes tipos celulares do sangue. O nascimento do transplante de medula óssea aconteceu por volta de 1950, quando estudava-se os efeitos da radiação e as formas de revertê-los. Verificou-se que ao injetar o conteúdo da medula óssea de um camundongo saudável em um outro camundongo que recebeu radiação, fazia com que este animal, com a medula óssea destruída pela radiação, se recuperasse. O primeiro transplante de medula bem-sucedido foi feito em 1968. Um bebê de 5 meses com deficiência imunológica recebeu de sua irmã o extrato da medula. O procedimento foi realizado antes mesmo de se saber que eram as células-tronco hematopoéticas que estavam fazendo todo o trabalho. Hoje, este procedimento é realizado em casos de câncer como leucemia e também em doenças que afetam a produção de células da medula, como a anemia falciforme. Outra possibilidade de uso das células-tronco na medicina regenerativa é a injeção das células em regiões lesadas de órgãos, como o coração, para se obter a regeneração daquela porção danificada por um ataque cardíaco, por exemplo. Neste caso, estuda-se o uso de células-tronco encontradas no próprio coração, ou ainda células-tronco IPS, que se diferenciarão em células do músculo cardíaco. A engenharia de tecidos vai além e estuda a construção de novos órgãos e tecidos em laboratório, que seriam implantados em pacientes, diminuindo a necessidade por doação de órgãos e também a rejeição. Esses órgãos ainda poderiam servir para testes de novos medicamentos, diminuindo a necessidade de testes em animais e também tornando os resultados mais confiáveis, pois se trata de células humanas e não de outras espécies. Para a produção de órgãos, se faz necessário um molde, feito de algum material biológico, como colágeno ou algum material biodegradável. Esse molde servirá de suporte para as células, que funcionarão como sementes. As células serão colocadas sobre o molde e irão preencher os espaços, formando uma estrutura 3D feita de células. Os órgãos têm uma morfologia bastante complexa e com diversos tipos celulares, por isso sua produção em laboratório ainda exige muito estudo e pesquisa. Legenda por Sônia Ruberti